Olá, meus amigos, tudo bem com parte tática e finalizações. Muito importante treinar finalização, né? O Bahia, além de criar, tem que finalizar, não basta somente criar, tem que ser aquele negócio que eu falo com vocês, é o acarajé completo, meu amigão, tem que ter o vata, tem que ter a salada, tem que ter o camarão, então é isso, é marcar, retomando a bola, fazer a construção do jogo e finalizar com perfeição. Isso é muito importante. Então anota aí, papai, marcou, reteve a bola, constrói, finaliza, vamos embora, vamos vencer. Bahia e Guarani, meu amigão, é o jogo do ano do Esquadrão de Aço. Galera esperta, galera legal, quero ver você jogando duro e arrebentando, no seguinte, é, o jogo de sexta-feira, a Arena Fontenove vai estar mega lotada, não é verdade? Vai estar cheia e é um grande momento para justamente você poder fazer a sua doação. Eu vou abraçar a campanha do Esquadrão de Aço, vou colocar na tela aqui, ó, o Bahia faz certo, torcedor solidário, em uma grande decisão, pode se traduzir em um ano de amor, é claro e evidente, tá aí na tela, dia vinte e oito de outubro, no jogo do Bahia e Guarani, demonstre a sua solidariedade, meu amigão, demonstre a sua solidariedade, vamos ajudar a quem mais precisa, beleza? Então, ó, leve um quilo de alimento ao jogo de sexta-feira na Fontenove, ajude a quem mais precisa e você com certeza vai sair de lá de alma lavada, com o triunfo do Esquadrão de Aço e podendo ajudar pessoas que precisam. Uma campanha do Bahia do Esquadrão de Aço com a Fundação José Silveira. Então, meu amigão, ó, joga duro e arrebenta, arroz, feijão, açúcar, farinha, aquele flocão de milho para fazer aquele cuscuz massa, biscoito, macarrão, óleo. Meu amigo, eu tenho certeza que você vai fazer isso, sabe por quê? Porque o Bahia vai subir e você também, junto com o Bahia, vai ajudar as pessoas que precisam. Então, tá aí, torcedor solidário, vamos aproveitar esse jogo aí, ó, para justamente a gente sair de lá feliz da vida, com o triunfo do Esquadrão e ajudando as pessoas. Conto com vocês lá, hein, meu amigão? Quero ver você lá ajudando a galera, eu vou estar aqui fazendo a narração do jogo e com certeza, ó, força, vamos ajudar as pessoas que precisam aí, é a campanha do Esquadrão de Aço. Meus amigos, é o seguinte, meu brother, eu ainda bota na tela, aí, bota na tela, bota na tela, campeonato baiano, é, campeonato baiano 2023, começa no dia dez de janeiro. Olha só, meu amigão, dez de janeiro, então nós temos aí um período de férias dos jogadores que será em dezembro e a turma vai voltar, vai voltar para justamente jogar o campeonato baiano. Eu sinceramente acredito que será uma equipe alternativa naquele modelo sub-23, né? Mas o Grupo City está aportando no Esquadrão de Aço com o seu projeto, com o seu planejamento. Qual será o planejamento do Grupo City para o campeonato baiano? Sinceramente, eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza, nós queremos também o título do campeonato baiano, papá. Claro, todo título é bom, a gente não pode imaginar que é porque é um campeonato menor que o título é menor. De jeito nenhum. Vamos para os cinquenta títulos, uma marca histórica e eu acredito que o Grupo City quer emplacar logo o primeiro título com o campeonato baiano. Teremos também o campeonato do Nordeste que está meio começando com um bom investimento inicial, né? Houve uma mudança no pacote de PPV e tudo mais e o Bahia e outras equipes do Nordeste que estão na Copa do Nordeste deverão arrecadar mais. Bahia precisa chegar até a final e ser campeão porque aí vai ter uma renda. É claro que não é aquela rentabilidade de um campeonato brasileiro. De jeito nenhum. No entanto, ajuda e o título do campeonato baiano e a Copa do Nordeste no primeiro semestre dá moral para quem vai chegar no campeonato brasileiro já praticamente no meio do ano. Não é verdade, meu amigão? Então, ó, campeonato baiano e Copa do Nordeste. Inclusive, os clubes nordestinos estão fazendo a convocação de uma Assembleia Geral para cobrar da Liga do Nordeste mais transparência. Conforme informações do presidente do Fortaleza, ele diz o seguinte, ó, precisamos ter informações de mais itens. Que itens são esses? A gente vai procurar aí a informação com os nossos amigos que produzem conteúdo, que estão na batalha do dia a dia para trazer a informação para a gente poder trazer o nosso ponto de vista. De qualquer forma, campeonato baiano e Copa do Nordeste, dois títulos importantes. Claro que a Copa do Nordeste é maior e hoje tem mais relevância, mas nós não podemos desprezar o nosso querido campeonato baiano, não é verdade? Então, ó, que beleza, vamos torcer. A partir do dia dez de janeiro, estaremos aí ligados, ligadinhos no campeonato baiano que tem os seguintes participantes, você que tá acompanhando aí, ó, a galera é o seguinte, ó, Atlético de Alagoinhas, Bahia, Bahia de Feira, Barcelona de Leos, Doce Mel, Itabuna promovido, ó, Itabuna, alô, galera, tá aqui pertinho, é, quem sabe eu vou ver um jogo do Bahia lá em Itabuna, Jacobinense também promovido, Jacuipense, Juazeirense e Vitória da Bahia, é, não é o da conquista, é o Vitória da Bahia, é o vice conhecido, né? O período da competição, a rodada de abertura dia dez de janeiro, o fim da fase de classificação dia vinte e seis de fevereiro, semifinais de doze de março a dezenove de março e as finais dois de abril e nove de abril e o esquadrão tomara que esteja aí também nas finais do campeonato baiano, título é sempre bom, título é sempre legal. Meus amigos, todo mundo jogando duro e arrebentando no like, que maravilha, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar nos acompanhando desde já, faz o seguinte, copia o nosso link, joga lá nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram, dessa moral pra gente, se você gostou do nosso conteúdo, não conhecia, foi indicado pelo YouTube, por amigos, ó, se inscreva, venha dessa moral pra gente. Somos uma família de mais de cinco mil, vamos crescer, vamos crescer junto? Valeu, até o próximo conteúdo.